Música Muito louco de balinha Muito louco, muito louco, muito louco de balinha Chama Geraldo Posse pra rolar a putaria Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria, putaria Manda sim, manda sim, manda sim Putaria, putaria no quarteto No ritmo do lodô Dumbumbum Isso aqui, isso aqui não é madura Não se assuste, eu só mexo em montão Dun, 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 dun 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 Sa ra porra da buceta na ponta do pico do uaca do brabo Sa ra porra da buceta De novo, de novo, de novo Sarra a porrada, você tá na ponta do bico do H do brabo Quem tá trocando é o DZ Shake Isso é piranhão Tchau.